Olá pessoal, boa tarde. Eu resolvi fazer esse vídeo diante de uma grave, gravíssima, caos que aconteceu na clínica, onde eu fui muito bem atendida. Dia 15 de setembro do ano passado, eu entrei numa crise de enxaqueca fortíssima, onde eu acabei perdendo a memória. E como eu e meu esposo estavam saindo do país, eu cancelei todos os convênios, inclusive o convênio médico. Não tínhamos mais dinheiro em real para fazer nada, nenhum tipo de tratamento. E eu aplico o Botox na minha cabeça a cada três meses. E a aplicação onde eu colocava na clínica custa R$ 3.000,00 a aplicação do Botox. E eu sem convênio médico, sem dinheiro, sem nada, porque não estava tendo mais nada no Brasil, cancelamos tudo. Eu não tinha como eu ser atendida por ninguém e a crise estava ficando cada vez pior. Imediatamente a Regiane, doutora Regiane, né, mandou um zap para mim e falou assim, olha o Lália, o meu marido te atende, não se preocupa. Eu expliquei a sua situação para ele e ele vai te atender com todo o amor do mundo. E no dia 15 de setembro eu fui para a clínica, eu fui até a Barra Funda, da Barra Funda peguei um Uber até a clínica, não conseguia andar, não conseguia falar com ninguém, nada. Cheguei na clínica, as meninas que me atenderam foram super, super, super atenciosas, porque eu não conseguia falar. A minha crise de enxaqueca, ela é tão severa, ela é tão severa, que só o escuro, o som, tudo me prejudica, tudo, no nível altíssimo. Quando eu cheguei na clínica, as meninas me atenderam muito, não se preocupa, o doutor vai te atender. Falei, senhora, eu não consigo assinar, não quero falar, eu quero ficar quieta. O doutor Rafael me levou para a sala onde ele atende os pacientes, me deitou na cama e aplicou as injeções nos devidos lugares, que ele entende, né, é médico, nos lugares onde eu tinha que aplicar, nuca, pescoço, tudo. E foi o que me salvou. Eu saí de lá, eu estou aqui em Madrid, ainda sinto dor de cabeça às vezes, né, a memória, a memória está daquele jeito, mas a gratidão que eu tenho pela clínica Ruma, pelo que eles fizeram por mim, não tem dinheiro no mundo que pague. Doutor Rafael, doutora Regiane, que Deus abençoe vocês muito. E essas pedrinhas que aparecem no caminho, são pedrinhas bobas que a gente pisa em cima. A gente sabe como que a gente pisa em cima? Com gratidão. A gente olha assim, obrigada, porque por culpa sua eu cresci mais um pouco. Que Deus te abençoe muito, muito. E fiquem todos na paz.